O governador José Ivo Sartori sancionou o dia estadual da Marcha para Jesus proposta pela deputada Lisiane Baier. A data, que será comemorada anualmente no terceiro sábado de novembro, passa a integrar o calendário oficial de eventos do Rio Grande do Sul. Em 2013, a marcha reuniu 140 mil participantes no Estado. É uma demonstração também de fé e é uma questão pacífica de mostrar para os outros e desvelar estas questões para o conhecimento de toda a sociedade, mas é também uma ação pacificadora das ruas.